TV Tati, sua TV, nossa cidade. Muito bem, estamos de volta com o nosso Tati Esportes, agora uma da tarde, mais 45 minutos e recebendo aqui no programa de hoje um grande atleta que representa muito a nossa cidade, Ribeirão Preto. Nós estamos nesse momento aqui com o Fabinho, o Fábio Capote, campeão brasileiro juvenil nos 50 metros livre na competição realizada recentemente em Porto Alegre no Campeonato Brasileiro e ele não faturou só essa medalha não, ele competiu em outras provas também. Fabinho, me permita chamá-lo assim? Parabéns rapaz, é muito bom recebê-lo hoje aqui no nosso programa no Tati Esportes, tudo bem? Campeão. Tudo bem, muito obrigado. Lá em Porto Alegre eu nadei o 50 livre, minha primeira prova, fui campeão com 23,75, que foi um tempo muito bom. Estava esperando até fazer tipo 23,80, foi melhor do que eu imaginava. Aí logo depois nadei sem costas, fiquei em quinto lugar, aí no outro dia nadei sem livre, fiquei em quarto e o sem borboleta fiquei em quarto também. Tá, e a gente tá recebendo também o pai do Fábio. O treinador. O treinador, o treinador, que é o maisão também, né? Que é o... não, pera um pouquinho. É o cano esporte, né? Vamos pensar assim, né? Não, pera um pouquinho, gente. Não, pera um pouquinho, gente. Tá vendo como é que vocês são? Vocês não esperaram eu molhar o bico. Deixa eu completar a frase, deixa eu completar. Nós estamos aqui trazendo o pai, o paizão do Fabinho na natação, o cara que tá todo dia com ele, às vezes até mais do que o pai, né? No caso, o treinador, o Rodrigo. Rodrigo, prazer em recebê-lo aqui. Parabéns. Desculpe a brincadeira assim, mas esse pessoal é muito apressado, muito apressado aqui. Eles não deixam terminar a frase e tal, ficam numa tensão, numa expectativa. Prazer em recebê-lo aqui e parabéns. Obrigado. O prazer é nosso estar aqui presente. Obrigado, na verdade, pela oportunidade de estar divulgando a nossa modalidade, na verdade. Isso é muito importante pra gente. E o Fábio é motivo de muito orgulho pra gente, né? Tipo, é um menino nota 10, muito dedicado, disciplinado, sabe onde quer chegar e vai chegar, assim, em platamares mais altos ainda. Eu tenho certeza disso. E esse 2375 que ele fez na prova de 50 livre foi um tempo extremamente expressivo. Foi o quinto melhor tempo da história na categoria dele. E um mês atrás a gente estava no Sudeste e estava rolando o Sul-Americano da categoria dele. E os dois atletas, o que ficaram em segundo e terceiro colocado, eles são atletas da seleção brasileira. Eles estavam no Sul-Americano e aí a gente se encontrou em Porto Alegre e ele conseguiu aí chegar na frente dos dois atletas. Ou seja, ele está muito próximo de uma convocação, na verdade, pra seleção brasileira. E aí, seleção paulista também, o ano que vem, volta o Chico Piscina. E é isso. Estamos no caminho certo. Em Mococa. Em Mococa. Eu estava dizendo pra vocês agora há pouco que eu tive a felicidade de transmitir por dois anos seguidos, na época, pelo Sport TV, o troféu Chico Piscina, né? Que revela muitos atletas. E eu peguei uma fase muito boa em um dos troféus da Etienne Medeiros, que competia pelo SESI e foi um destaque naquele ano, naquela oportunidade, porque a menina venceu tudo, tudo, tudo. Você vê onde é que chegou a Etienne Medeiros, né? Então é uma das representantes nossas do Brasil que faz um sucesso na natação. E a minha segunda pergunta, eu vou trazer aqui pra roda o Felipe Fernandes, a Mari Balan também pra fazer as questões, perguntar pra vocês, mas é sobre essa situação do pai. Eu brinquei, porque vocês treinam, tem um período de treinamento e de convivência também no dia a dia. E pras coisas acontecerem, precisa de muita disciplina e de muita união entre vocês, pelo tempo que vocês passam juntos nos treinamentos. Qual é essa relação? Essa relação de pai e filho mesmo, de disciplina, de horário, de treinamento, de ter uma pegada a mais pra ele ser o diferente, o diferencial no momento, na categoria dele, na categoria juvenil, Rodrigo? Tá. Acho que a gente cuida, né? Como se fosse filho nosso também, mas na beira da piscina eu sou o treinador e ele é o atleta e aí é uma relação de respeito mútuo e muita entrega das duas partes. As duas partes sonhando juntos, né? Pra algo maior, pra gente conseguir atingir o objetivo, na verdade. Correto. Felipe Fernandes. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde pra Mari. Boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Principalmente, boa tarde pros nossos convidados. Olha só. O Rodrigo Serrano, que é um baita técnico de natação. Também pro Fabinho. Fabinho, ó, deixa eu fazer a primeira pergunta. Natação não é simples não, velho. Natação o bicho pega, todo mundo quer ganhar. Às vezes é uma unha que você não corta que vai te dar a medalha. Queria saber de você. Como é que foi essa preparação e conseguir esse 2375, que é uma marca gigantesca pra sua idade. Como é que foi a preparação pra conseguir esse campeonato brasileiro? Conta mais pra gente. A preparação é um processo longo, né? É complicado, difícil. Mas vem treinando aí desde que voltou do lockdown, da pandemia. Foi processo complicado, né? Treinar um pouquinho menos, um pouquinho menos de horário. Mas sempre dando o melhor, prestando atenção nos pontos. O que você é bom, o que você não sabe muito bem. pra sempre melhorar e tentar chegar em primeiro. É isso aí. E o Rodrigo, conta pra gente como que é esse trabalho de formação. É muito fácil, talvez, pro treinador pegar aquele atleta já consagrado, né? Aquele atleta tipo o César Cielo, que tá tranquilo na vida. Ou o Thiago Pereira, que já ganhou um monte de medalhas de Pan-Americano. Também medalhista olímpico. Mas pra você, qual que é o verdadeiro prazer de pegar essa molecada nessa idade e galgar, construir uma base pra ele poder galgar o que eles são, né? São espelhos pra molecada, né? O César Cielo, o Thiago Pereira. Sim. Bom, lá na escola, eu já fui atleta de natação. O proprietário é treinador também. Já foi atleta de natação. Então, na verdade, a natação, ela já vem com a gente já de muitos anos, né? E é, na verdade, é uma paixão que a gente tem. E eu acho que a gente consegue, naturalmente, transmitir isso pra eles. E, né? E o trabalho é longo, né? Ele já está em processo de treinamento comigo, por volta de quatro anos, né, Fábio? É, acho que faz uns quatro anos. Comigo, quatro anos. Mas ele começou um pouquinho antes, um ano com o Felipe. E aí, depois, quatro anos comigo. Então, é lapidar. Talento, a gente já via nele, já desde cedo. Então, é muito trabalho voltado pra parte técnica, fundamentos. Porque lá na frente, a hora que todo mundo igualar um nível de força, aquele que tem melhor técnica, melhores fundamentos, tende a se dar melhor lá na frente. Muito bem. Mari Balan, a sua pergunta também aqui pro nosso campeão brasileiro juvenil, nos 50 metros livre, o Fábio Capote. Primeiro, boa tarde, né? É um prazer ter vocês aqui. Fabinho, quem que é a sua referência na natação? Quem é seu ídolo? Que você fala, quero ser igual, melhor, enfim. Qual que é o seu rumo? Meu ídolo, eu acho que Bruno Fratos é uma pessoa muito referência. Foi medalhista nas Olimpíadas agora, terceiro lugar, no 50 livre. Que é alguém que treina muito bem, treina forte e que sempre dá o melhor também. E olha, vocês trouxeram aí, não, Rodrigo, as medalhas conquistadas recentemente pelo Fabinho. Eu gostaria que você fosse dizendo, né, uma a uma aí, e determinasse o campeonato, a competição. Tá. Essa que está na mão do Fábio, é a do 50 livre. Se você quiser ir mostrando pra gente ali, ó, a gente já passa também ela no detalhe. A na mão do Fábio é a do 50 livre, no Campeonato Brasileiro, semana passada em Porto Alegre. Essas outras foi no final de outubro, que é o Campeonato Sudeste, e é tipo um brasileiro da região sudeste. E aonde... Pode ir passando. Isso. Aí o Fabinho vai divulgando. Pera aí um pouquinho. Ele conquistou quatro medalhas individuais e, pelo tempo dos 100 metros livre, ele conseguiu como o melhor índice técnico da competição. Ou seja, ele foi o atleta na categoria dele que melhor performou. Tá, que é... não é fácil não, essa medalha aí. E é bem bonita. E por isso que ela é a maior, né? É, ela é bem grande. Ela é a maior. E aí as outras... As outras também são do Sudeste. São do Sudeste, aí são as provas individuais, né? Aí foi 50 livres, 100 livres, 100 borboletas, 3 medalhas de ouro. Ficou em prata, segundo lugar no Costas. Poderia ter vindo 200 metros, mas houve um contratempo, rolou uma desclassificação na prova, mas ele tinha batido na frente. Mas são coisas que acontecem e fazem parte do processo aí de aprendizagem. Deixa eu perguntar para os dois. O Campeonato Brasileiro, você ganhou a prova do 50 livre, mas nós também sabemos que você foi quarto colocado no 100 livre, quarto colocado no 100 borboleta e quinto colocado no 100 metros costa. Meu, você tem um atleta que... tem uma pergunta para você, Rodrigo. Você tem um atleta que nada livre, borboleta, costas, quer dizer, um atleta completo a gente tem aqui hoje e é uma das maiores promessas. Queria que você falasse bastante disso, dessa versatilidade do Fábio na piscina. É, isso é algo que a gente desenvolve dentro do nosso trabalho, na verdade, né? Fala para a gente o local, fala para a gente o lugar. Fica dentro da ABB. Sim. A escola é a N1, natação ilimitada. Já faz um bom tempo que a gente desenvolve o trabalho lá com essa parte competitiva. E não só competitiva, na verdade, a gente tem duas unidades, trabalha desde natação BB e é uma natação ilimitada. Não é só para quem quer competir, quem quer aprender, ter um momento ali de fuga, uma válvula de escape no dia a dia e, aos poucos, vai começando a curtir o processo. Daqui a pouco está participando uma provinha de águas abertas ou fazendo um campeonatinho de máster e por aí vai. Agora, do Fábio, ele é bem, extremamente versátil. Como você disse, a gente desenvolve todos os estilos e vai mudando, né? De um... Que nem a prova do Sem Borboleta, que está entrando agora, como uma das melhores provas dele, também. Até o semestre passado, não tinha nadado. A gente estava mais no crawl e costas, mas também devido ao tempo curto de trabalho e tudo mais, então a gente priorizou para aquele campeonato o que a gente já tinha em mãos. E aí a gente veio trabalhando, desenvolvendo agora para o segundo semestre o Borboleta. Ele tem o Medley também, que daí é a junção dos quatro nados. Enfim, é importante ter essa... desenvolver todos os estilos aí, porque dá um repertório motor muito bom para ele, uma habilidade motora diferenciada. Ô Rodrigo, deixa eu também saber de você e depois eu quero perguntar para o Fábio a mesma pergunta, porque é muito legal a gente ouvir um treinador de uma pessoa que consegue resultados gigantescos com uma promessa da natação brasileira. Rapidinho para você, até onde você acha que o Fábio chega? Aonde a cabeça dele acreditar que ele pode chegar. Fábio, até onde você chega? Espero que seja bem longe. Eu quero ser campeão mundial um dia, campeão olímpico, quem sabe um dia até bater um recorde. Você quer ser campeão olímpico? Quer? Então levanta aqui. Vamos lá. Vamos já projetar você como campeão olímpico. Vamos para essa câmera aqui, por gentileza. Posso passar aqui na minha frente? Antes de você falar, já arrepiei aqui, porque eu sou mãe, né? E aí eu estou vendo a mãe aqui toda orgulhosa, imagino como que o coração da mãe fica, né? Vamos então, vamos imaginá-lo como o nosso grande representante em uma Olimpíada, tá bom? Você que é uma grande promessa e eu espero um dia, eu ou qualquer outro narrador que tiver essa chance, essa oportunidade, transmitir uma prova sua sim. Vamos para a final! É final olímpica e o nosso representante na piscina agora, para pular e para competir nas suas braçadas, os 50 metros livre, numa final olímpica e defendendo o nosso país, o nosso Brasil é ele, Fabinho Capote. Esse garoto, essa fera, essa grande revelação. Atenção, vamos para a prova. Em menos de 30 segundos nós vamos ter uma definição. Suspense, mistério, Olimpíada, mexendo com a nossa imaginação e o nosso coração com você. Na água! Começa a prova! E o brasileiro, Fabinho Capote vai bem, nadando bastante, colocando na prática, na piscina, toda a sua esperança e expectativa de levar o povo brasileiro para a medalha de ouro. Medalha de ouro é ouro! Medalha de ouro para o Brasil, dos 50 metros livre com ele, com essa fera. Fabinho Capote é Brasil, é Brasil, é Brasil na final olímpica. Estaremos lá no lugar mais alto do pódio com você, Fabinho. Sucesso, boa sorte. Tomara que eu ou qualquer outro narrador tenha essa chance, essa oportunidade de narrar uma prova sua sim numa Olimpíada. E pode gravar que, de repente, os caras que passam aqui, os caras têm sorte, têm sucesso. Gostou ou não? Gostei, gostei. Boa narração! É? Gostou ou não? Tomara que se concretize esse sonho, né? Amém. Boa sorte para você. Obrigado. Sucesso. Rodrigo Serrano, foi bom recebê-lo aqui. Bom. Obrigado. Voltem sempre e a gente agradece mais uma vez a participação de vocês e a gente fica assim sempre na torcida. Mari Balan, a final da nossa enquete, o resultado de hoje. Bom, a final da nossa enquete, 75% que sim, a Bel Ferreira continua. Estou certa, né? Olha, me deu uma travada agora, foi tanta emoção aqui como mãe. Então, 75% que sim, a Bel Ferreira continua. Vocês estão me deixando convosco. E é isso, Brasil, vamos? Continua.